Oi, turma! Turma, bora, turma! Começou aqui o tricolor, mano! São Paulo e Curitiba, mano! São Paulo e Curitiba! Começou agora o tricolor! Vamos, São Paulo! Hoje é 2x0, São Paulo, mano! Curitiba que perdeu as duas primeiras, terceira rodada, ó! Bora, vamos! Tira daí, porra! Vamos, São Paulo! 2x0, tricolor hoje! São Paulo e Curitiba! Curitiba e São Paulo hoje, mano! Bora, tricolor! Bora! Bora lá, mano! São Paulo tá... O Herboleta e o Neves não tão jogando, mano! O Dorival mudou o time de novo, tá rodando o time, mas bora lá! Alisson tá jogando, o Caio Paulista tá jogando, o Alisson baga, mano! Nossa senhora! Mas vamos lá! 2x0, tricolor hoje! Se inscreve aí, mano! Se inscreve, ativa o sininho! Taca o dedão no like, meu irmão! Bora! Vamos, São Paulo! Vamos, tricolor! Ganhar essa porra hoje, velho! Tá louco, mas só tava dando Curitiba, meu irmão! Só dando Curitiba, porra! Que caralho, rapaz! Só dando Curitiba, caralho! Já dando Curitiba, caralho! Pô! Mas ressuscitar o Curitiba não ganhou nenhum jogo no Brasileiro, meu irmão! Curitiba não ganhou nenhum jogo no Brasileiro, o São Paulo vai lá! Essa escalação do Zolival também, do Zolival! Porra, que merda de escalação, rapaz! Porra! Caralho! Deixa eu ir lá, mano! Tá louco! Ô, Rafael! Dá pra catar essa bola, cara! Dá pra catar essa bola! Tá louco, cara! Ah, que bosta! Pô! Ai, vão empatar, mas tá louco, cara! Curitiba não ganhou de ninguém! Tá dormindo mesmo! São Paulo tá dormindo! Pô! Pô! Paulo tá dormindo! Doze minutos, só dá Curitiba no jogo, rapaz! Porra, time louco, cara! Adianta treinador, adianta nada! Time que é feio! Tá louco, porra! Que bosta, cara! Tá, ô, Dorival! Vou botar, meu, Dorival! Daqui a pouco, né, todo mundo aí! São Paulo tá sem paciência, irmão! Daqui a pouco, começa o fórum do Dorival aí! É dois palitos! Tá louco, cara! Porra, que saca! Não tá jogando nada! Doze minutos, só dá Curitiba, meu irmão! Chama pra tabelinha, vai embora! Porra! Ele vai pra dentro, que vai pra cima! Com luz, vem a bola e vem! Caralho, cara! A, louco! Você nem olha pra tocar, senão é o Ronaldinho Gaúcho não, irmão! Ah, não é, não, médio! O cara pega a bola e toca, você nem olhar, rapaz! Só o Ronaldinho Gaúcho faz isso ou retornar! Tarde o Wellington Rato! Porra! Chega, gosta da zaga, tá, Lu? Pelo amor de Deus, time feio, cara! Puta, que pariu! Vamos ver, vamos empatar essa porra! Tá louco! Olha o Luan! O Luan, às vezes eu acho que engordou, às vezes eu acho que emagreceu! Pelo amor de Deus! Nossa! Tá louco! Puta que pariu! Esse lateral, Raí Ramos aí! Esse lateral, Raí Ramos! Lateral direito do São Paulo contratou o Luan! São Paulo contratou ele por causa de um gol que ele fez contra o Corinthians, né? Lá e... No Paulistão, um chute fora da área no Cássio, que o Cássio falhou! Aí o São Paulo contratou ele por causa desse gol! Porque o cara é ruim! Rapaz, chutou agora! Pelo amor de Deus! Vai chutar bunda de vaca, rapaz! Puta que pariu! Tá louco! Pelo amor de Deus, cara! Olha aí! Não acertou um chute! Já é uns três golpes que é titular essa bosta! Não acertou um chute! Contrataram ele por causa de um chute! E essa bosta não acerta um chute agora! Ai, desgraça de time, rapaz! Tá louco! Mas ele baixou muito! E ele não tá conseguindo poder atacar! Começa a gravar, normal! Tem o Caio César, que é muito rápido! Tá! Começa... Você larga e começa a gravar aqui do nada! Vai cagar no mato! Puta que pariu! Que porra! Pelo amor de Deus! Tá louco! A gente tá fazendo o jogo natural do Curitiba! Só que ele não tá conseguindo... Pai, o São Paulo deu uma melhorada! Mas o time do Curitiba é feio! Porque isso aí é jogo de seis pontos, irmão! Porque o jogo, o campeonato do São Paulo é o mesmo do Curitiba! É! É esse senhor! Ó o Luciano! Luciano hoje tá bem no jogo! Vamos ser justos! Até agora, tá se tornando o melhor do time até agora! Tá aparecendo pra jogar isso e aquilo! Vamos ser justos! Tá certo? Time feio, caboclo! Mas que time feio, cara! Meu irmão! Mas que nojo, rapaz! Que time feio que é esse do São Paulo! Nossa Senhora! O problema não era o Rogério, não! O problema não é o Dorival! O problema é que os jogadores são limitadíssimos! Nossa Senhora! Os jogadores são limitadíssimos! Estão ruins, cara! O time é ruim, caboclo! Nossa Senhora! Meu irmão! Se não ganhar os jogos no Murubi, meu irmão! Se o São Paulo não ganhar os jogos dentro de casa! Porque fora de casa acabou! Vai ser duro desse time ganhar jogos! Mano do céu! Se o São Paulo não ganhar os jogos dentro de casa! Meus cumpadres! O time do Curitiba é ruim! Mano do céu! O time do Curitiba é feio! O São Paulo não consegue vencer! Nossa Senhora! Que time feio, cara! Olha! É um dos piores de São Paulo da história! Mas sem dúvida! Olha o rato! O rato acha que é o Ronaldinho Gaúcho! O cara não acertou um passo! O cara não acerta a passo se olhando! Quer tocar sem olhar! Olhando para o lado, tocando para o outro! O cara não acerta! O cara acha que é o Ronaldinho Gaúcho! Vai cagar, rapaz! Olha o gol do Curitiba! 2x0! Olha! Catou o Rafael! Rafael catou cara a cara! Mano do céu! Perdeu a bola! O Rafael catou cara a cara! Meu irmão do céu! O São Paulo acabou! Time no São Paulo, cara! Que bosta de time! Crê em Deus, pai! Rapaz! Pelo amor de Deus, cara! Olha! Está tomando o cacete do Curitiba, rapaz! Puta que pariu! Acabou o primeiro tempo! Você está maluco, rapaz! Quase o Curitiba faz 2x0! Curitiba é abrir 2x0 se não é o Rafael! Olha! Olha! Olha aí! Olha! Quem que é? O Luciano! Ei, Luciano! Está louco, rapaz! Nossa senhora! Que time feio! Se não é o Rafael! Não é o Rafael! Está 2x0 para o Curitiba! Per mão do céu! Que time feio! O problema não é o Rogério! O problema não é o Dorival! O problema é do lado de fora! O problema é estrutural! O problema é o jogador que são ruins! Mas, irmão! O time é feio! Que dói, rapaz! Você está maluco! Nossa senhora! Você está louco! O time é horrível, cara! Nossa! O time não cria, não faz nada, cara! Está louco! Pô! Se faz 2x0, acabou! Se faz 2x0, acabou! O São Paulo não empata nunca! Toma 3 do Curitiba, rapaz! Está louco! O cara é sozinho, rapaz! O cara é sozinho! O Rafael salvou de novo! O cara é sozinho de novo! O Tardalek e Manga! Porra, meu irmão! Começou o segundo tempo e o cara saiu sozinho de novo, cara! Que time bagunçado, meu irmão! O Tardalek e Manga é uma manga de ruim também! Porra! Ainda bem! O Rafael está salvando o time, cara! Você está maluco, cara! Porra! Vai louco, rapaz! Pelo amor de Deus, cara! Acorda, meu irmão! O que é isso de esse time aí, rapaz? Porra! Olha o contra-ataque dos caras, rapaz! Porra! Porra, mas que bosta, rapaz! Olha lá, rapaz! Quase o cara faz outro gol aqui, o cara é ruim! Ele errou, doigou o cara a cara, rapaz! Porra! Tardalek e Manga! Meu irmão do céu! Porra! Está louco, mano! O que é isso, cara? Porra! O Dorival mostrou, o Dorival olhando para o banco agora, ele falou, vou pôr quem? Ele deu uma olhada para o banco, não pôr ninguém! Ele olhou para o banco, ele olhou para o jogador que está no banco, vou pôr quem? Não pôr ninguém! Só tem ruim, cara! Só tem ruim nesse time! O Tardalek e Manga acertam os gols, o São Paulo está tomando de quatro, acabou! Se não é o Rafael, o São Paulo estava tomando de quatro, cara! Quatro! Você está maluco, rapaz! Que time feio, rapaz! Que time lixo! Que time ruim, cara! Nossa senhora! Vai ter que ganhar no Curitiba e no Murubi! Eles ganharam lá, vai ter que ganhar aqui! Porque o campeonato do São Paulo é com o Curitiba! Certo? São Paulo vai disputar para não cair essa porra de campeonato! O Tardalek e Manga é horrível! O Tardalek e Manga é horrível! O cara errou quatro gols cara a cara, meu pai! Mano, o cara errou os quatro gols cara a cara! Você está louco! O cara é que tropeça! Se não é ele, o São Paulo já estava tomando cinco! Se não é esse Alec Manga! Se o Alec Manga acerta todos os gols que ele errou, estava cinco a zero o Curitiba! Aí você imagina! Aí não vai! Não tem jeito! Não vai! Tem que ser titular! Esse cara tem que ser o titular! Esse Marcos Paulo tem que ser o titular! Esse Marcos Paulo tem que ser o titular! Gol do São Paulo um golaço! Pô! Não é Luciano, Tonival! Tem que ser o Marcos Paulo! Marcos Paulo tem que ser o titular dessa porra de time! O moleque é bom! O time só tem ruim nesse time! Enquanto tem o bom, os caras é eterno rapaz! Porra! Olha o gol do cara rapaz! Porra! São Paulo empatou! Porra! Olha o gol do cara meu irmão! Bola desviou meu golaço! Ele tem que ser o titular da porra do time! Porra! Caralho! Caralho! E outra Dorival! Esse cara não tinha de certo! Porra! Que? Gabriel Neves tem que ser o titular! Que raio isso que é rapaz! Já faz de capital pro Luciano! Porra! Olha o armoleiro de reserva Dorival! Armoleiro é de reserva Dorival! Porra! Caralho! Aí a turma depois te xinga cara! Você é bom treinador! Aí depois a galera te eche o saco! Porra! Caralho rapaz! Um a um! Tá louco! São Paulo! São Paulo satisfeito com o empate contra Curitiba! É de doer! É de doer rapaz! Que ponto que chegamos! A gente torcer pra acabar o jogo! Que porra! Crê em Deus pai! Esse Alisson é horrível! Esse Alisson é um lixo de jogador! Que ponto que nós chegamos! Tem que ficar contente com o empate contra Curitiba! É de lascar! Acabou! Acabou! Acabou essa porcaria de jogo! Graças a Deus acabou! Essa porcaria! Se não é esse retardado do Alec Manga aí! Errar os gols! São Paulo tinha perdido de 5 a 1! São Paulo tinha perdido! O cara errou 4 gols! O cara é caro! O cara errou 4 gols! O cara é caro! O Rafael catou umas bolas! Rafael! Ainda bem que agora nós tem goleiro! Ainda bem que agora o São Paulo tem goleiro! Porque olha! É o Rafael, o Calério e o Argoleira que presta! O resto meu irmão! E esse Marcos Paulo tem que ser titular! Cê tá maluco pai! Que time feio cara! Tem que ganhar irmão! Tem que ganhar o jogo do Morubi! Acabou! Não conseguiu ganhar do Curitiba! É jogo de 6 pontos! O campeonato de São Paulo é o campeonato de Curitiba! Tá achando que? Pelo menos não perdeu! Olha que ponto que chega! Comemorar o empate contra o Curitiba! Putz! Tá louco! Meu irmão do céu! Tchau! Tá louco!